E pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês um acessório muito bom pra celular, principalmente, né, claro, pra quem joga muito, não só jogos nativos, mas também emuladores que tendem a esquentar muito o aparelho. É um cooler, gente, pro seu celular, mas não um cooler qualquer. É este modelo aqui, ó, o cooler B5X da Flydigy, que é um cooler, gente, magnético, tá, ele prende ali na parte de trás do seu telefone, tá, e também tem função de overclock, que ele parece um avião e deixa bem resfriado o seu aparelho durante a sua jogatina, tá, e quem mandou ele foi a Flydigy, a Flydigy é parceira aqui do canal, e aqui no Brasil eles são representados pela Octoshop, e comprando lá, gente, você tem uma série de benefícios, né, você tem garantia total, risco zero de taxa, pagando no Bix você tem desconto, e ainda tem o cupom do canal, gente, o cupom SINHOR LINGUIÇA, você coloca ali na hora de finalizar a sua compra, você tem mais desconto ainda, na época da Black Friday tá com 7% de desconto, e ele é cumulativo com desconto do Bix, então é uma boa oportunidade pra você adquirir e ter o suporte total que só a Octoshop, em conjunto com a Flydigy, pode oferecer, só tem produto de qualidade, tá, o link pra ele, gente, tá aí na descrição, use meu link e também use o cupom SINHOR LINGUIÇA pra ter mais desconto, vamos ao unboxing do produto, e vamos fazer aqui, gente, o unboxing do produto, ó, pode ver, ele vem numa caixinha bem discreta, bem tranquila mesmo, tem muita informação, certo, então já vamos abrir, pra mostrar pra vocês o conteúdo, né, a gente vem aqui, deixa eu ver, tem o manual, tem mais algumas coisinhas, nada aqui, tem uns frufruzinhos aqui, ó, da Flydigy, certo, olha só que bacana, mas tá tudo em chinês, que eu não entendo nada, a gente tem aqui o manual, tá, o manual ele vem tanto em chinês, quanto em inglês, tá, vem aqui as instruções, ó, pra você colar a película que eu vou mostrar pra vocês, e tudo mais, mas é bem tranquilo mesmo o uso, tá, bem intuitivo, aqui a gente vem com, né, a película pra você colar na traseira do seu telefone, né, no caso vem com a película adesiva, igual essa aqui, né, você cola ela, espera uma hora, né, até fixar bem a cola, tá escrito ali no manual pra esperar uma hora, e aí você coloca esta aqui, e o cooler em cima, que isso aqui é magnético, isso aqui vai prender o seu cooler na traseira do telefone, e aqui a gente tem, né, um panfletinho aqui com alguns outros produtos, ó, a gente tem o Apex 2, que eu já trouxe aqui no canal, luvinhas pra dedos, pra você que gosta, né, de jogar no celular, o Vader 2, que em breve tá aqui no canal também, mais uns outros coolers da Flydigy, e também, ó, o Earbuds, e também o controle Wasp 2, vale lembrar que todos esses outros produtos aqui, você também pode comprar na Octoshop, parceira oficial da Flydigy, aqui no Brasil, na revendedora oficial, e aqui, né, finalmente nós temos o produto, gente, olha só, é de uma qualidade impressionante, tá, isso se repete não só neste cooler, mas também em todos os outros produtos da marca, tá, tem uma qualidade impressionante, aqui a gente tem, ó, magnético, vai lembrar que isso não é só um ventilador, tá, tem uma pastilha aqui que vai resfriar efetivamente o seu telefone, né, aqui, ó, a gente tem alimentação por USB-C, e aqui o interruptor de liga e desliga, tá, falando USB, tava esquecendo, vem aqui o cabo USB pra você fazer a alimentação, né, do seu cooler, né, como eu falei, como eu mostrei pra vocês, ele precisa ser alimentado, certo, que eu recomendo aí um carregador turbo de celular, algo do tipo, né, eu tenho justamente um aqui, ó, tem um cabinho aqui, vamos ver aqui qual é, deixa eu ligar aqui, só pra vocês verem, olha aí, gente, eu liguei ele, ele já começa, né, exibiu o LED, e aqui atrás, ó, a partir do momento que eu já liguei ele, já começou instantaneamente a ficar gelado, tá, você pode controlar esse LED com o aplicativo também da Flydigit, que eu vou mostrar pra vocês, que funciona não só com este acessório, mas também os outros, como os controles, né, e ele também tem uma função de overclock, cara, que eu vou mostrar pra vocês, que vai realmente resfriar o seu aparelho, e é impressionante, olha que nóis, que não dá pra vocês sentirem, mas gelou, tá, esse pouco período aqui que eu falei com vocês, que eu liguei ele, já gelou consideravelmente, coisa de louco mesmo, né, vamos aqui colocar ele no celular, e pessoal, pra você instalar, né, o seu cooler, no caso, pregar no seu telefone aqui, pra ficar colado, né, é muito simples, vem com esse negocinho aqui, ó, com esse adesivo, podem ver que tá marcado como 1, tá, essa parte aqui, e na parte de trás, tem a parte 2, deixa eu colocar, isso mesmo, o que você vai fazer, você vai tirar primeiro, tá, a parte 1, e vai colar, você vai virar assim, ó, e vai colar, tente colocar no lugar, né, aonde faz mais calor no seu telefone, deixa eu colocar aqui no copo, depois que você cola a primeira parte, vai ficar assim, né, aí você puxa a parte 2, aí você vai colocar, ó, esse aqui é o imã, né, que eu mostrei pra vocês, que o cooler vai, vocês podem ver que eu coloco aqui, ele é bem firme mesmo, tá, pra você posicionar, né, o seu cooler, tem até que tirar aqui, pra colar a parte de trás do seu dispositivo, né, então vamos tirar aqui, e aí gente, é isso, não ficou 100%, tá, não ficou 100%, mas é assim que tem que ficar, colhe aí na melhor área do seu aparelho, aí com isso aqui você vai, ó, pregar o cooler, gente, olha só que bacana, e uma coisa que fala no manual, gente, é que é pra você deixar por uma hora aí, tá, pra pegar a aderência necessária, tá, espere uma hora após fazer a aplicação, beleza? E aqui, gente, eu tenho um aplicativo da Flydiz, podem ver que o cooler tá ligado ali, né, eu vou adicionar ele agora, certo, vai permitir fazer ele tudo, as conexões, mas o cooler é automático, né, é pra ele parear de forma automática, e olha lá, já pareou, piscou, e já pareou, e aqui a gente tem, né, o controle manual, como vocês podem ver, aí o controle inteligente, tá, o controle inteligente, é bacana aqui, ele vai ver o tanto ali de temperatura que o seu celular tá gerando, né, e também vai fazer o balanço, você pode ligar e desligar o LED, deixa eu falar, ó, desligou o LED, só apertar, ligou o LED novamente, é como eu falei manualmente, você pode colocar o nível dele, ó, ou no máximo, ou no modo overclock, inclusive, ó, potência máxima de resfriamento, é por exemplo, e o negócio começa a torar, não sei se dá pra vocês escutarem ali, a massa começa a fazer um ventão violento, violento mesmo, e tudo isso pelo aplicativo, gente, o que é muito louco, tá, muito louco mesmo, aí eu posso desligar, e ele vai voltar, aí pro modo silêncio, eu prefiro aqui, creio eu, deixar no modo, né, inteligente, que ele mesmo vai regular a temperatura, ó, mas tudo isso aqui com o aplicativo da Flydigy, beleza, conexão totalmente automática, não tem segredo, tá, vai facilitar demais aí suas jogatinas, e bom gente, antes da gente testar o cooler, vamos fazer um testezinho aqui, ó, tô jogando o Pokémon Sword com Skyline, joguei há mais ou menos aí 20 minutos, quase 20 minutos, né, tô usando aqui o aplicativo Sena 4, né, vocês podem ver que acabou de bater 46 graus, gente, sem resfriamento algum, né, como vocês podem ver aqui, ó, não tem nada no Poco X3, aí a gente vai comparar depois com o uso do cooler, certo, eu vou testar também outro aqui, vamos fazer um benchmark, eu vou usar aqui, gente, o Wildlife Extreme Stress Test, né, que basicamente vai levar o celular ao limite, tá, vai fazer vários testes, vai testar a estabilidade do processamento, tudo isso em 20 minutos, e também vai fazer uma medição da temperatura, a gente clica aqui em Play, eu vou rodar, cadê que eu clico aqui, vou começar a rodar o teste, né, eu falei demora aí 20 minutos, mais ou menos, né, são 20 loops de teste que ele vai fazer, e vai mostrar essas estatísticas pra gente, e eu volto aqui quando o resultado tiver feito pra gente fazer também, né, a comparação, ó, aqui ó, começa aqui a aparecer as estatísticas, tá meio ruim de ver, tá, mas assim que terminar, eu mostro pra vocês. E bom, gente, cá estamos nós, ó, com o fim do teste, podem ver que a estabilidade do sistema ficou em 90%, né, se a gente descer, nós temos algumas informações, podem ver ali que a temperatura tá de 45 e o máximo foi de 51 graus, né, agora vamos fazer o teste utilizando, né, o cooler acoplado. E bom, gente, cá estou, ó, dessa vez com o Pokémon novamente, eu joguei mais ou menos o mesmo tempo que eu tava jogando anteriormente, tá, tô aqui, claro, com o nosso cooler totalmente ligado, né, dessa vez acoplado bonitinho, e ó, a temperatura, gente, ficou oscilando 39, 39,5, às vezes vai pra 38, é o que é muito bom, e olha aqui, eu estou no modo balanceado, tá, eu não tô naquele modo overclock, né, que o cooler vira uma turbina mesmo, né, isso aqui eu tô no modo balanceado, né, e já tá conseguindo segurar bem, caso você necessite, né, você pode ainda colocar o modo de máxima performance dele, certo, é isso que eu vou fazer, inclusive eu vou colocar o modo de máxima performance enquanto ele roda ali o nosso benchmark. E bom, gente, cá estou eu, ó, com o teste feito, né, vocês podem ver que a estabilidade tava em 90, subiu pra 98,3, né, e a temperatura, olha só, foi de 39 pra mínima, pra 43, ou seja, foi realmente efetivo, tá, este cooler, novamente eu coloquei ele aqui no modo de overclock, certo? E bom, gente, você que tá aí procurando uma solução pro seu celular, que tá esquentando demais, este cooler tá aprovadíssimo aqui pelo Sr. Linguiça, ele é compacto, você pode levar ele pra onde você quiser, pode conectar o seu celular, por exemplo, em algum suporte, aí é só deixar o cooler atrás, alimentado, e você vai jogar de boa, conectar seu celular em algum suporte, pôr no monitor, é igual os que eu já mostrei aqui no canal, e as possibilidades são muitas, e você vai ter o seu telefone resfriado e não vai ficar pelando igual era anteriormente, beleza? Novamente, links aí na descrição, use o cupom SINHORLINGUIÇA. Muito obrigado por sua audiência e fui!